Olá, para quem não me conhece, eu sou Alexandre Moura, criador e desenvolvedor do método English Reset Self-Study, que é um método que eu desenvolvi para pessoas que desejam aprender inglês sem sair de casa. Eu já me apresentei bem e falei sobre alguma coisa sobre o método do primeiro vídeo, agora nessa segunda lição nós vamos continuar executando a lição. Eu vou ensinar para vocês o conteúdo que está contido nesse aplicativo que pode ser acessível, pode ser acessado no nosso site no www.englishreset.com.br. Bom, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Vamos começar a lição 2 e como sempre começamos uma lição, nós temos que botar o nosso nome e aqui vai... Eu não vou passar de novo os personagens porque nós vimos todos eles na primeira lição. Vamos direto ao menu e vamos iniciar um diálogo novo, lembrando sempre que todas essas... todas essas seções aqui estão interligadas, estão dependentes desse dialog. Ou seja, tudo o que acontecer por aqui vai estar ligado de alguma forma ao dialog que vai ser apresentado agora. Vamos lá. É o dialog B porque é o segundo diálogo dessa unidade. Cada unidade tem três lições. Nós vimos a lição A, agora nós estamos na lição B. Continuamos com Jason. Jason is a Canadian, ok? He's a teacher. He's from Canada, ok? He's 27 years old. This is Mei-Lin. She's a ballet dancer. She's from Beijing, China. And this is Li. Li is Mei-Lin's friend. Ou seja, Li é amigo da Mei-Lin. Li is Mei-Lin's friend. And na primeira lição, in the first lesson, Mei-Lin introduced, introduced, apresentou... Mei-Lin introduced Li to Jason, ok? Agora eles vão continuar a conversar, né? E vão falar mais um pouco deles. Vamos ver o que acontece. So, Li, are you a student here? Ok, então o Jason pergunta... So, Li, are you a student here? O Jason pergunta ao Li se... Are you a student here? Já o que ele está fazendo em Nova York, né? Já que ele é de Beijing, né? Ele é chinês. O que ele está fazendo, né? Você é um aluno aqui. Are you a student here? Ok? Lembrando que o verb to be, quando nós perguntamos, começamos ele sempre antes do pronome, né? Ele poderia perguntar... You are a student here? Tudo bem, mas a forma correta seria... Are you a student here? Yes, I am. E aí o Li responde, yes, I am. Ele poderia ter falado assim bem, yes, ou yeah, ou yep. Mas ele fala a resposta completa, yes, I am. Ok? He's an exchange student. E a Mei-Lin complementa, né? O Li dizendo que o quê? He's an exchange student. Se vocês não sabem o que é um exchange student, vocês podem vir tanto por aqui... He's an exchange student. Passa o mouse aqui em cima, que você vê aquele aluno de intercâmbio. Então, he's an exchange student. Lembrando, como eu disse na primeira lição, que todas as profissões e atividades são precedidas de um artigo. Aqui nós temos o an, por quê? Exchange, som vocálico, então he's an exchange student. Se ele fosse um médico, eu falaria he's a doctor, sem o N. Ou he's a teacher, como o Jason. He's a teacher. Agora aqui, he's an exchange student. Se eu fosse só student, eu falaria he's a student, sem o N. Mas aqui eu boto N por causa do exchange. Todas as atividades e profissões são precedidas do artigo A or N. Então, o Li é um aluno de um intercâmbio, ok? Deve estar estudando inglês, né? What do you study? Aí, o Jason pergunta, what do you study? E nós estamos vendo aqui pela primeira vez o uso do do, não mais o are you. What are you study não existe. Porque o que você está, estuda, não o que você estuda. Em inglês, quando eu falo perguntas sobre rotinas, sobre fatos da sua vida, sobre o seu presente, eu utilizo o do ou o does. Nós vamos ver isso com mais detalhes posteriormente. Aqui eu vou usar o do porque a pessoa que está sendo referida a you. Então, what do you study? Numa tradução, não teria tradução nenhuma para o do, simplesmente o que você estuda. What do you study? Se passarmos o mouse aqui. What do you study? Notem que é o que você estuda, né? Ah, esse do está fazendo o que? Ele só para indicar que a pergunta está sendo feita no presente, ok? Eu poderia perguntar what you study, sem o do? Poderia, todo mundo entenderia, sim, todo mundo entenderia. Mas eu uso o auxiliar do para indicar que a pergunta está sendo feita no presente. Então, what do you study? Se ele quisesse perguntar o que você estudou no passado, ele perguntaria what did you study? Ele tiraria o do, botaria um did, ok? Então, o auxiliar vai indicar para mim qual o tempo que eu estou me referindo. So, what do you study? O que você estuda? E o Lee diz? English. English. Então, Lee studies English. Lee studies English, ok? Ou, o Lee is an English student. Ou, Lee is a student of English. E aí, o Jason pergunta o quê? Are you in English 101? Geralmente, lá nos Estados Unidos, quando eles falam inglês, tipo básico, principalmente para estrangeiros, o primeiro inglês, quando é sempre o mais básico, alguma coisa que seja mais básico, eles chamam de 101, ou 101. Então, ele pergunta, are you in English 101? E cool é uma gíria para dizer que é legal, bacana. Então, cool, are you in English 101? No, I'm taking English 103. E aí, o Lee responde que, no, I'm taking English 103. Observem que, quando ele usa o taking, que seria fazendo aqui no caso, que o taking tem várias traduções, aqui ele é fazendo, né? I'm taking English 103. Ou seja, eu estou fazendo. Então, observem que, todas as vezes que vocês quiserem falar alguma coisa que seja acontecendo no momento, basta vocês usarem o verbo to be, que é o am, o is, o are, mais o verbo com ing, sempre assim. Então, se eu quiser falar, eu estou estudando, eu falaria como? I'm studying. Se eu quisesse falar, eu estou trabalhando, I'm working. Se eu quisesse falar, eu estou comendo, I'm eating, I'm drinking. Quem, estou bebendo, ok? Basta você usar o verbo to be e o verbo com ing. O Lee aqui fala que ele está fazendo o quê? O inglês 103, que é um pouco mais avançado do que o 101. Aí o Jason assume o quê? Que ele saiba falar, que ele sabe falar inglês bem. Por isso que ele fala, so you can't speak English very well. O can, que muitos alunos quando estou estudando conhecem muito como o verbo poder, quando eu falo assim, o Obama falava, né? Yes, we can, sim, nós podemos. Mas o can também é usado como saber. Se eu falar assim, I can cook, eu sei cozinhar. Se eu falo, I can drive, I can drive a car. Eu sei dirigir um carro, eu sei como dirigir, né? Então ele fala, you can speak English very well. Quer dizer, você sabe falar. Então você sabe falar inglês muito bem, já que você está fazendo o inglês 103. E o Lee responde, as a matter of fast, I can't. Ele comete um equívoco e fala, as a matter of fast. Na verdade, essa expressão em inglês é as a matter of fact. Ali teria um fact, em vez do S teria um C, que significa, na verdade, de fato, I can't. Ele fala, I can't, eu não sei, ok? Eu não sei, eu não sei falar bem. As a matter of fact, I can't. Eu não sei. You mean, as a matter of fact. Aí o Jason o corrige, dizendo, you mean, essa expressão, you mean, quer dizer, quer dizer, você quer dizer, as a matter of fact. Ou seja, de fato, não é verdade. E aí o Lee fala, you see, I still make mistakes. Viu? Como viu? Viu? Eu ainda cometo erros. Esse make mistakes, cometer erros, fazer erros. Então, I still, eu ainda, eu continuo, eu ainda cometo erros. You see? I still make mistakes. Então, quer dizer, ele está dizendo para o Jason o quê? He cannot speak English very well. Porque ele não sabe falar inglês muito bem. Por quê? He still makes mistakes. Acabamos o áudio, o dialogue aqui. Agora nós vamos fazer as atividades relacionadas a esse áudio, a esse dialogue. Vamos para o fill-in, que nós vamos completar o diálogo, né, com essas informações que nós vimos. E aí o Jason pergunta, are you a student here? Are you a student here? Você é um aluno aqui? Ele fala, yes, I do. Não, porque não perguntou do you? Ele perguntou are you. Então, vai ter que ter um I am. Então, I'm fine, thanks. Vou bem, obrigado? Estou bem, obrigado? Não. Yes, I am. Are you a student here? Yes, I am. Ok. Seguindo. Aí o Jason pergunta, what do you study? E mais uma vez, lembrando, ele usa esse do aqui porque ele está fazendo uma pergunta no presente, que não tem tradução nenhuma. E aí seria o que você estuda. What do you study? Ele fala, I study English. I am English. Bom, I am English quer dizer o quê? Eu sou inglês, como de nacionalidade, né? Eu sou japonês, eu sou americano, eu sou inglês. I'm English. Não, não é. I study, eu estudo. Sim, eu estudo o quê? Ele perguntou o que você estuda, só pode ser o quê? I study English. What do you study? I study English. Ok. Continuando aqui, nós vemos, então, ele pergunta, are you in English 101? Ou seja, você está no inglês 101, no primeiro nível, are you in English 101? Ele fala, no, I am, no, I'm not, or no, I don't. Bom, no, I don't não pode ser nunca porque a pergunta não foi feita com do you. Se fosse, do you study French? Você estuda francês? Ele responderia, no, I don't. Ok? Se aquela objetiva vai dizer um sim ou não, yes ou no, geralmente, depois do verbo, nós colocamos o not. Então, eu não posso falar, no, I am. Eu tenho que falar, no, I'm not. Are you in English 101? No, I'm not. Na seguinte, aqui, o que é que nós temos? Então, ele pergunta, diz, eu pergunto, what course do you take? Ou seja, what course do you take? Ele usou o do de novo aqui, porque é o auxiliar de presente que nós vamos utilizar quando não quisermos nos referir a nada que seja uma ação no momento ou alguma coisa ali, ele ligar o verbo to be. Então, que curso você faz? What course do you take? Ok? Cuidado com essa pronúncia aqui, tem gente que fala curse. Curse em inglês é maldição. A pronúncia aqui é course. Então, what course do you take? What course do you take? Ele fala, English 101? Não, a gente viu que o Lee não faz English 101. He's not taking English 101. Ele fala, I don't take. Eu não tomo, eu não faço. Não tem sentido isso aqui. Então, what course do you take? English 103. Ele poderia ter falado a resposta completa, tipo, I take English 103. Mas ele simplesmente falou, English 103. What course do you take? English 103. Ok. Continuando aqui. Aí ele pergunta, so, how can you speak, how, how, eu acho que eu fiz merda. Ah, não fui. Vamos cozinhar aqui. Então, aqui ele pergunta, so, ele pergunta não, ele afirma, né? So, you can speak English very well. Aí ele fala, no, I cannot, no, I'm not, e no, I can. Primeiro, se ele fez uma frase com can, aqui, ele não vai falar I am. Porque a can tem a ver com poder ou saber aqui, dizendo, não sou, não estou, não, não estou. Aí ele fala, no, I can. Muitos alunos botariam isso aqui. Mas lembre-se daquilo que eu falei. Quando você faz uma resposta com yes or no, você com yes não, porque você fala, yes, I can. Parou aí. Agora, com no, você tem que adicionar o not depois do verbo. Então, não pode, se fosse assim, can you speak English well? Yes, I can. Agora, se eu falar que não, eu vou falar, no, I can, no, no, I cannot. Ou então, no, I can't. Então, seria essa aqui a resposta. So, you can speak English very well. No, I cannot. Ok, continuando. Aí, o Jason pergunta, né, meio surpreso, mas why not? Ou seja, por que não? Why, em inglês, é por quê? Nós vimos na primeira lição que what é o que é o qual, where é onde e why é por quê. É o porquê na nossa língua que é separado. Por quê? Na pergunta, por que na resposta, o porquê na resposta em inglês seria because. Aqui, ele está perguntando, ele pergunta why. Então, why not? E ele fala, in fact, no, I can, or I still make mistakes. Obviamente, ele diz que não fala inglês bem, não sabe falar inglês bem, porque ele ainda comete muitos erros. Então, I still make mistakes. Why not? I still make mistakes. Ok, continuando. Agora, nós vamos o quê? Ordenar, como nós fizemos na lição 1, essas palavras de forma que elas façam sentido. Ele quer saber se você é um... Ok, student, you are, are, né? Então, você, você é um aluno, você é um aluno, você é um estudante, you are a student. Lembrando sempre aquilo que eu vou fazer sempre com vocês. Se vocês fizeram uma pergunta desse tipo, que está igualzinha a gente traduzindo do português para o inglês, não tem nenhuma aberração aqui, tá? Está errada, completamente errada na forma gramatical de se expressar a língua. Mas muita gente falaria assim e todo mundo entenderia você se você fizesse essa pergunta. You are a student here. Nós vimos que o importante na pergunta é você botar o verbo de vir para frente. Então, você faz assim. E lembrar que sempre que nós temos esse artigo aqui, quando nós nos referimos a uma profissão ou atividade. Então, are you a student, are you a student, você é um aluno, você é um estudante? Are you a student here? E ele vai responder o quê? Sim. Yes. Agora nós temos aqui o is e o am. Yes, I, I is? Não, I am. Se fosse he is, ok, she is, but I am. Yes, I am. Yes, I am. Ok. Aí ele vai perguntar. Ah, ele quer saber o quê? O que você estuda? Se eu perguntasse assim em inglês, olha, esquecesse esse do aqui, perguntasse assim, what you study? Também todo mundo entenderia vocês. Todo mundo se preocupe. Ah, eu não sei, vou lembrar das regras todas de usar do, não usar do. Se vocês perguntarem, what you study, todo mundo vai entender e vão te responder. Agora, está correta essa pergunta gramaticamente falando? Não. Por quê? Quando nós temos uma pergunta que é feita no presente ou tem a ver com algo de rotina, um fato sobre o presente da pessoa, nós utilizamos o auxiliar do. Então ficaria, what do you study? O que você estuda? Esse do aqui, como eu te falei várias vezes, não tem tradução alguma. Poderia ser omitido tranquilamente numa pergunta. What do you study? Ou corretamente, what do you study? What do you study? E o Lee responde o quê? Eu, I, study, e não I are, que nem existe I are, seria I am, mas não poderia caber aqui. I study English. Só tem esses três espaços, esse aqui sobra, obviamente. I study English. Ok, vamos embora. E aí eu tenho isso aqui, é uma pergunta também, né? Que ele quer saber, o Jason quer saber se ele está, se o Lee está fazendo, está estudando, está fazendo, está cursando o inglês básico, o primeiro curso, né? O primeiro básico, o meu que é o 101. Então, mais uma vez, eu falaria, pensando em português, Veja, você está fazendo em inglês 101, e vou repetir. Tem problema, professor? Alguém vai me entender, vai achar que eu sou idiota, que eu não sei. Não, todo mundo vai te entender se eu falar. You are taking English 101. Todo mundo vai te entender. Agora, você me pergunta, é correto gramaticamente expressar sim? Eu digo, não. Por quê? Porque numa pergunta com o verbo to be, ele sempre vem antes do pronome. Então, aqui seria a pergunta correta. Are you taking English 101? Mas, caso você não se lembre dessa regra e fale assim, You are taking English 101, todo mundo vai te entender. Ok? Então, vamos botar a forma correta. E lembrando, está fazendo, taking, está comendo, are eating, está dançando, are dancing, are you dancing, você está dançando, are you sleeping, você está dormindo, are you working, você está trabalhando, então are you taking, você está fazendo. Are you taking English 101? No one, o que é que ele vai falar? Ah, não, não está, porque ele está fazendo o inglês 103, você lembra? Então, você está fazendo, are you? No, eu não estou. I am not. Ok? Sempre note depois do verbo. No, I am not. Em português seria, não, eu não estou. Seria assim, né? Quando a gente pensa, não, eu não estou. Mas isso aqui em inglês não existe. Eu tenho que botar o not sempre no final, depois do verbo. Então, no, I am not. Ok? No, I am not. Muito bem. Então, ele vai perguntar agora o quê? Bom, já que ele não está fazendo o inglês no 01, ele diz que não, então que curso ele está fazendo? Eu quero saber qual curso, qual a gente sabe que é o what. Where é onde, why é por quê. Então, what. Mas qual o quê? Qual o curso? What course? Ah, aqui já está pronto. What course are you taking? Não tem nem como errar isso aqui. What course are you taking? Ou seja, que curso você está fazendo? Ok? Se eu fosse perguntar onde você está estudando? Ou onde você está trabalhando? Where are you working? Ok? Onde você está hospedado? Onde você está hospedado ou ficando? Então, é só perguntar. What course? Que curso? Se fosse que livro você está lendo? What book? What book are you reading? Ok? What food are you eating? Ok? Então, what course are you taking? What course are you taking? O que ele vai falar? Bom, eu vou começar com ele, que ele perguntou que curso eu estou fazendo. I am, eu estou o quê? Fazendo. I'm taking. Ok. English 103. E agora nós temos o quê? Essa é a outra pergunta agora. Ah, então ele falou, ele quer saber o seguinte. Você sabe falar inglês bem? O can é usado igual ao verbo to be. Quando nós utilizamos o can na pergunta, ele vem antes do pronome. Como are you, eu vou falar can you, não vou falar you can. Então, can you o quê? Você sabe o quê? Falar. Can you speak? Can you speak? Você sabe cozinhar? Can you cook? Você sabe dançar? Can you dance? Se fosse dirigir? Can you drive? Pilotar o avião? Can you fly a plane? Ok? Então, can you speak? Can you speak o quê? English. Well. Você sabe falar francês? Can you speak French? Você sabe falar japonês? Can you speak Japanese? Você sabe falar chinês? Can you speak Chinese? Ok? So, can you speak English? Well. Nota a fusão. Speak English. No speak English. Speak English. Speak English. Can you speak English well? Can you speak English well? Ele vai falar o quê? A gente viu na história lá no Dário que ele acha que não, né? Olha lá. Então, eu. Eu não sei. Se fosse eu sei, seria I can. Se eu for eu não sei, I cannot. Or I can't. I cannot o quê? Speak well. Não é que ele não saiba falar inglês. Ele sabe falar bem. Se ele fosse falar que é I cannot speak English, eu não sei falar inglês. I cannot speak English. Não sei falar inglês. Só que ele sabe. Só que ele não sabe falar o quê? Bem. Então, I cannot speak English well. I cannot speak well. Or I can't speak well. E aí o Jason, na pergunta, ela sabia. Pergunta por quê, né? Por que que ele não sabe falar inglês bem? Why can't you speak English well? Why not? Por quê? Ele falou o quê? Eu ainda. Como falar ainda em inglês? Still. Então, I still. O quê? Cometo. Make. Make é o verbo fazer. Mas também, no caso aqui, pode ser entendido como cometer, né? Eu ainda cometo o quê? Erros. Mistakes. Então, I still make mistakes. I still make mistakes. Então, ele não se considera um bom falante ainda da língua. Porque ele está. He's taking. Lee's taking English one or three. So, he cannot speak English very well. Bom, vamos para cá. Agora, vamos nos escolher um para, mais uma vez, lembrar todas as estruturas que nós estudamos até agora. Se eu tenho aqui a student here, eu vou perguntar, do you a student? Or are you? Or can you? Can é saber. Ou poder. Você pode ou sabe um aluno? Não. Você, um aluno, também não tem seu do. Para ter um do, tem que ter um verbo aqui. Não tem nenhum verbo aqui no presente. Então, eu só posso dizer are. Você é? Are you a student here? E aí, ele fala yes, I am, yes, I are, or yes, I is. O verbo to be para I é am. Então, se fosse you, yes, you are. Se fosse he, yes, he is, yes, they are, yes, we are, but yes, I am. Yes, I am. Ok? Yes, I am. E ele pergunta agora, what you study? Nota que se eu perguntasse aqui, não precisava botar nada numa forma oral, numa conversa. What you study? O que você estuda? Mas, na gramática, eu tenho que ter uma coisa aqui no meio. Se eu tenho o verbo estudar aqui, não é estudando. Se fosse studying com ing, eu usaria isso aqui. What are you studying com ing? O que você está estudando aqui com ing? Só que eu tenho study, é estudar ou estuda. Então, eu não posso usar isso aqui. Eu vou ter que usar isso aqui. Então, what do you study? Essa pergunta está no presente. What do you study? Cuja tradução é o que você estuda. What do you study? Se fosse o que você gosta, de o que você gosta? What do you like? Aí, ele fala o quê? I, English. I can, English. Não tem sentido. Eu sei inglês. Eu sei falar inglês. I can speak English. Mas, I can, English, não existe. I am study. Eu estou, estudo. Não tem sentido. Só, I study. Se fosse, I am studying com ing aqui, tudo bem, estaria certo. Estou estudando inglês. Mas, aqui, não temos isso. Nós temos, I am studying, então, não serve. I study English. Ou seja, eu estudo inglês. I study English. Se eu fosse falar, eu leciono, ensino inglês. I teach English. Mas, no caso do Lee, ele é um aluno. Então, I study English. Aí, feito uma pergunta. Are you, English 101? Are you take? Não pode. Você está, faz? Não tem sentido. Você está, pode fazer? Não. Você está fazendo. Aqui, aquilo que eu falei com o NG. Are you taking English 101? Are you taking English 101? Você está fazendo inglês 101? Ele fala o quê? No, I am. Você lembra que eu falei? Todas as vezes que você fala uma negativa com um verbo, geralmente vem o quê? O not no final. No, I'm not. Se fosse, do you speak French? No, I don't. Do you like cachaça? No, I don't. Agora, are you speaking, are you a student? No, I am not. Usando o verbo to be. No, I'm not. Tendo o verbo to be aqui, eu vou só botar o not. What are you taking? Eles querem saber o que você está fazendo. O quê, o quê? Curse. Eu falei para vocês lá anteriormente que curse significa maldição. Course. Se você for ver aqui no glossário. Course significa áspero. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, aqui é o course. Se escreve C-O-U-R-S-E. Course. Então, what course? Aqui é curse. O som mais de A. Curse. E aqui é course. Aqui é course. Aqui é curse. E aqui é course. Então, what course are you taking? What course are you taking? Que curso que você está fazendo, né? O Jason perguntou ali. Aí ele fala, I am English 103. Visiting. Em inglês seria visitando. Making. Muito aluno escolheria isso aqui. Eu estou fazendo em inglês 103. Só que em inglês você não pode falar, I am making a course. Se eu fosse um algum... Eu vou projetar um curso. Eu sou um desenvolvedor de curso. Eu poderia até falar assim, ah pessoal, I am making a new course. Eu estou preparando, desenvolvendo, criando um curso novo. Agora, se eu estou fazendo um curso que eu sou o quê? Um aluno. Eu estou executando aquele curso. Eu não estou criando um curso. Eu não posso falar, I am making. Eu sim, I am taking. Quer dizer, eu recebo isso. Eu tomo isso. Eu estudo isso. I am taking English 103. I am taking English 103. Se eu fosse perguntar para uma moça que está numa pessoa, um homem, uma mulher, que seja na cozinha, batendo ovos com farinha, com leite, manteiga, você fala, what are you doing? A pessoa falaria, I am making a cake. Por quê? A pessoa está fazendo um bolo, ela está criando um bolo. Mas ela pergunta primeiro, what are you doing? O que você está fazendo? Doing é geral. Making, você usa o making quando você está criando alguma coisa. E aqui no caso, quando eu falo, eu estou fazendo inglês, eu estou, como muita gente em português, que fala, ah, quem sabe, eu estou fazendo francês lá na aliança, eu estou fazendo inglês ali no curso e tal. Eu estou fazendo, você fala, eu estou fazendo aula de natação, eu estou fazendo aula de dança. Não é doing nem making, é sempre taking. Então, I am taking English 103. I am taking dancing lessons, estou fazendo aula de dança. I am taking swimming lessons, swimming classes, aulas de natação. Aí ele pergunta, you speak English well? Se eu pusesse um do aqui, estaria certo. Você fala inglês bem, do you speak English well? Não tenho do, eu tenho does. Does não serve para you. O does só é usado para he e she. Agora, you, I, we and they, a gente tem que usar o do. Are you speak? Não tem sentido, porque você está. Fala, não tem sentido. Se fosse um speaking, a gente poderia até entender, ah, você está falando, are you speaking? Mas não está. Então, o único que serve é can, porque você sabe falar inglês bem. Can you speak English well? Can you speak English well? E ele fala o quê? Na verdade, de fato, eu não sei. A expressão de fato, na verdade, as a matter of fact. Quando a gente fala isso, rádio fica, as a matter of fact, as a matter of fact, as a matter of fact. As a matter of fact, I can't. So, as a matter of fact, I can't. De fato, na verdade, não sei. E aí o Jason pergunta, por que não? Who é quem? What é o quê? O qual? Por que na pergunta? Why not? Why not? Por que não? Aí ele fala, eu ainda cometo muitos erros. Aí você tem aqui, still, still, in still. Sons muito parecidos. Sendo que aqui é aço. Aqui é o verbo furtar. E aqui é o ainda. Continua. Então, still. I still make mistakes. I still make mistakes. Acabamos isso aqui. Vamos para a nossa próxima, que é mais uma... Nós vamos ter três lições com o Spell It. Essa aqui é a penúltima. Na lição C, a gente acaba. Não vai nunca mais ver Spell. Spelling. Vamos ver aqui. Vocês se lembram dos sons? Exchange. Exchange. Exchange que significa intercâmbio. Exchange começa com I. I. Depois tem o X. Ou o som X. Você lembra de o X-Man? X. Depois tem o C. C. Depois temos o H. H. Depois temos o A. A. Depois temos o N. E esse aqui, o que se confunde? O som dessa aqui é J. Você lembra do DJ? J. Que não é essa. É essa aqui. Que o som é... Cujo som é G. G. Então, Exchange. E-X-C-H-A-N-G-E. Ok? Vamos embora. Student. 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 Não é student. Não é student. É student. Esse som bem assim, sopradinho. Student. Então, student começa com S. Esse sopro. S. Depois nós temos a letter T. T. Esse se lembra? Você lembra de som aqui? É igual a você em inglês. Como é que é você em inglês? Não é U. Então, o som aqui é U. U. Nós temos a letter D. D. Essa aqui em português é I. Mas em inglês é I, né? I. Essa aqui é o quê? I. I. E temos N. N. Então, S-T-U-D-E-N-T. Próxima. Study. Study. Agora nós temos o verbo estudar. Study começa com S. S. T. T. Essa aqui que vocês já estão cansados de saber. U. U. D. D. E o mineiro. Y. Y. A próxima. Cool. Cool. A gíria é para legal, bacana, maneiro. C. C. Agora nós temos... Se lembra, como se fala duplo é dois Os? O. A gente... Aqui eu falo só O, mas o certo seria falar double O. Ou seja, double, porque é duplo. Duplo O. Então, double O. Se for duplo L, double L. Se for duplo R, double R. Ok? Se for duplo E, double E. Aqui é double O. So, C, double O. E o último que é o L. L. I can speak. I can speak. Ou seja, eu sei falar, eu posso falar, dependendo do contexto. I. I. O próprio pronome eu, em inglês, é o som da letra. Está vendo? I. I can. C. C. A. A. N. N. Ok? Até vocês conhecem aquela rede de televisão CNN. CNN é CNN. So, CNN. Só que aqui é C-A-N. I can speak. Speak tem S. P. P. I. I. E qual, como se fala K em inglês mesmo, não confundir com esse aqui, que esse aqui é a letra Q. Q. Aqui a letra é K. K. Ok? Então, S-P-E-A-K. A próxima. Taking. Taking. Ou seja, fazendo, estudando. T. T. A. A. K. K. Letra, é o mesmo nome do pronome. I. N. N. I. T. G. Taking. Próxima. English. English. I. I. N. Tem gente que fala inglês, não é inglês. Todas as palavras terminadas com S-H, como nós vamos ver aqui. G. G. L. I. E agora? S. H. Todas as palavras que terminam com S-H, você vai ao nosso som do X, nosso X. Então, aqui é English. English. E não inglês, como algumas pessoas falam quando estão aprendendo inglês. Não é inglês. É English. English. Próxima. Course. Course. Que seria curso. C. C. O. O. Aqui é U. U. R. R. S. S. E. E. Ok. Acabamos aqui. Vamos para a nossa outra sessão, que é o Listen. Listen and Choose. Aquela que nós vamos ouvir. Uma sentença, né? E vamos descobrir qual que estaria correto ao qual que foi falado aqui. É uma pergunta, né? Are you a student here? Are you studying? Se você está estudando. Mas ele não pergunta se você está estudando. Pergunta se você é um aluno ou um estudante. Então, are you a student here? Are you a student here? Ou seja, você é aluno aqui? Yes, I am. Ele respondeu o quê? Yes, I am. Sim, eu sou. Yes, I am. Yes, I am. He is an exchange student. A Maylin até reiterou para o Jason que o cara, que o quê? Que o Lee era um aluno de intercâmbio. Então, ele falou que he, porque ele, ela está falando do Lee, amigo dela, né? Her friend. Então, ela falou o quê? He is an exchange student. He is an exchange student. Então, he is an exchange student. Então, he is an exchange student. Está aqui. He is an exchange student. Ou seja, ele é um aluno de quê? De intercâmbio. An exchange student. What do you study? E aí, o Jason pergunta ao Lee o quê? O que você estuda? Where do you study? Onde você estuda? What are you studying? O que você está estudando por causa desse energia aqui? O que você está estudando? Não, o que você estuda? What do you study? What do you study? I study English. E o Lee responde o quê? Naturalmente, I study English. I study English. Are you taking English 101? Aí, ele pergunta, quer saber se ele está fazendo, né? O inglês 101. Tudo bem, o 01, 01, 01, 01. Agora, olha só. Are you taking? Are you taking? Não existe. Você está, faz? Não existe. Você faz inglês 101? Essa pergunta aqui está correta. Só que não foi o que foi falado. Agora, are you taking? Sim. Você está fazendo? Are you taking? Essa aqui. Are you taking English 101? Ok, correto. I'm taking English 103. E o Lee responde que não, que ele, na verdade, está fazendo o curso, o quê? Ele está fazendo o inglês 103. Então, I take, eu faço. Aqui está certo? Tá. Mas não foi isso que foi falado. Aqui está dizendo assim, eu faço o inglês 103. Aqui está dizendo que eu estou faço. Não tem sentido. Isso aqui está completamente errado gramaticalmente. Então, as únicas que estão corretas gramaticalmente são essa e essa aqui. Só que quando ele fala, ele fala, eu estou fazendo. I'm taking English 103. Você falou, I'm taking. Eu estou fazendo. I'm taking English 103. Ok. E aí, vamos à próxima. Can you speak English well? E aí, o Jason quer saber se ele sabe falar inglês bem. Ou se eu escolher essa aqui, do you speak English well, está errado? Não. Gramaticalmente está perfeito essa pergunta. Você fala inglês bem? Só que ele não perguntou isso. Ele poderia falar assim, you can speak English well. Você sabe falar inglês bem. Mas não foi isso que ele fez uma pergunta. Você sabe falar inglês bem? Can you speak English well? Então, escolheram essa aqui. Can you speak English well? Can you speak English well? Ok. Vamos à próxima. No, I cannot. Aí, o Lee vai responder que não. Ele não sabe. No, I cannot. No, I can não existe. Eu falei para vocês que tem que ter um not depois. No, I don't não pode ser. Porque ele não perguntou do you. Ele perguntou can you. E aqui, ó. No, I cannot. No, I cannot. Então, no, I cannot. Aqui está abreviado como can't. Seria a mesma coisa. No, I cannot. Ok. I still make mistakes. Ah, por quê? Porque eu ainda cometo erros. Eu ainda fazendo erros não faz sentido. Eu estou ainda fazendo erros? Não. Eu ainda cometo. Eu ainda cometo erros. Eu ainda cometo erros. I still make mistakes. I still make mistakes. Foi isso que foi dito. Ok. Bom, acabamos o listen. E agora vamos para o comprehension check. Ah, lembrando para vocês, não falei isso sobre vocês. Toda vez que vocês, porventura, vieram utilizar esse aplicativo e quiserem saber do que se trata, vocês sempre cliquem aqui nesse botãozinho aqui de interrogação. Que você vai saber do que se trata aquele exercício. E quando estiverem fazendo exercício, também podem voltar aqui e ver o que você tem que fazer. Olha lá. Alex, clique na opção de sua escolha e em seguida clique em submit. Ah, tudo bem. Apesar de que é bem interativo, é bem, não é interativo o termo que eu quero dizer. Intuitivo. Você vê logo o que você tem que fazer. Não tem nada demais aqui, nenhum quebra-cabeça que você tenha que clicar em alguma opção louca. É fácil. É completamente intuitivo. Não precisa nem ler as instruções, na verdade. Então, what language does Lee study? Que língua que o Lee study? He study English. Muitos alunos escolheriam aqui logo de cara. Ou então essa aqui. He is study English. Isso aqui é um absurdo. Ninguém diz, ele é estudo em inglês. Ou ele está estuda. Não existe isso aqui. Alguns escolheriam isso aqui por não conhecerem a regra do inglês no presente, que diz o seguinte. Quando eu estou falando qualquer verbo no presente, como eu estudo, eu falo a study. Se eu falar você estuda, you study. Não muda nada. Se eu falar eles estudam, they study. Não muda o verbo. Se eu falo nós estudamos, we study. Agora, quando eu falo ele estuda ou ela estuda, eu tenho que mudar o verbo um pouco. No caso aqui, como termina com Y e com uma consoante, eu vou falar studies. He studies English. Ok? He studies English. Não. He study English. Eu falaria I study English. You study English. They study English. Agora, he studies English. Eu tenho que optar por essa aqui. Se eu optar por essa aqui, deixa eu ver o que acontece. Deixa eu ver se tem alguma mensagem. Olha lá, aparece uma mensagem. Para I, you, we, they, nós usamos o do e o verbo não muda na afirmativa. Where do you live? I live in Brooklyn. Ou seja, onde você mora? Eu moro no Brooklyn. Agora, para he, she, it, nós usamos o does na pergunta e o verbo muda na afirmativa. Olha só. Where does she live? She lives in Brooklyn. Aqui eu adicionei um S, porque eu já tinha um E. Ok? Então, terceiras pessoas do singular, no presente, mudam sua forma. Só isso que eu entendi. É só isso. Ah, inglês é tão difícil. Não. Português é eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Para cada pessoa tem um verbo diferente. Para inglês, não. No presente é I study, you study. He studies, she studies. We study, you study, they study. Ou seja, só mudou dois, né, uma vez só, para he e Chico usaram o mesmo verbo. What language does Lee study? He studies English. Ok, he studies English. Is Lee an American student? Ou seja, eu estou perguntando se o Lee o que é? Um aluno o que? Americano. Lembrando que em inglês os adjetivos sempre vêm antes, não para student American, e sim American student. Ok? Is Lee an American student? E botamos o artigo N, porque é profissão, atividade, e eu vou usar o artigo A or N. Aqui no caso usar o N, porque temos American. So, an American. Is Lee an American student? No, he is. Aqui está faltando alguma coisa. Seria, no, he is not. Não tem, não posso usar. Yes, he is. O Lee é americano? Não é. Não. He is an exchange student. Ele é um aluno americano? Não. Ele é um aluno de quê? De intercâmbio. Is Lee an American student? No, he is an exchange student. Ok? Is he taking English 103? Ou seja, ele está fazendo o inglês no 01. Ou 103, falei 101. Is he taking English 101? Ele está fazendo o inglês no 01. No, he is not. Estaria certo. Mas não tem aqui. Está no, he is. Eu falo aqui, não pode. Tem que ter um not depois aqui do verbo. No, he doesn't. Não faz sentido. Se fosse, does he take, does he take, ele faz, seria no, he doesn't. Estaria certo. Mas aqui está com is. Verbo to be, eu vou responder com o verbo to be. A única que nós temos aqui é no, he isn't. Esse isn't é a abreviação do is not. Então, no, he isn't. Is he taking English 101? No, he isn't. No, he isn't. Ou no, no, he is not. What course is he taking? Que curso que ele está fazendo? He takes English 101. Aqui estaria certo gramaticalmente. Só que, na verdade, ele não está fazendo o 101. Ele está fazendo o 103. Aí eu botei aqui, he takes English 103. Poderia se confundir com essa aqui. Só que tem um errinho aqui. Se não tivesse esse re is aqui, esse s, estaria certo. Se eu ia falar, he takes English 103. Estaria perfeito. Agora, ele é faz, não existe. Ou ele está faz, em inglês 103, não tem sentido. Ele está fazendo, se fosse a abreviada aqui, he's taking, tudo bem. Como está aqui, he's taking English 103. Então, só pode ser essa. What course is he taking? He's taking English 103. Ok. Can he speak English well? Você lembra que eu falei para vocês, quando eu peço uma pergunta com can, ele significa pode ou sabe. No caso aqui, como você está falando em falar inglês, é que se ele sabe falar. Can he speak English well? Nós vivemos pelo contexto lá da história que ele não sabe falar inglês bem. Ele sabe falar inglês, mas não sabe falar bem. Então, eu tenho, yes, he can, não. Porque ele falou que não sabe. No, he isn't, não faz sentido. Apesar de estar correto, he isn't, mas eu não perguntei com is. Eu perguntei com can. Então, ele sabe? Não. Ele não sabe. Então, só pode ser essa aqui. No, he can't. Can he speak English well? No, he can't. Lee is not an exchange student. Isso aqui é falso ou verdadeiro? Está dizendo que Lee não é um aluno de intercâmbio. Claro que é falso. Lee is an exchange student. Claro que isso é falso. He is not taking English 103. Ele não está, ó, he is not. Ele não está fazendo inglês no 03. He is not taking English 103. Também é falso, porque ele está fazendo inglês no 03. He can't speak English very well. Ele não sabe, ó. Can, ele sabe. He can't speak English, ele sabe falar. Aqui, he can't, ele não sabe. He can't speak English very well, não sabe falar bem. Isso é verdade. É verdade. Ele sabe falar inglês. He can't speak English, but not very well, because he still makes mistakes. Ele ainda comete erros. Saindo daqui, nós vamos para o quiz. E vamos agora responder essas perguntas utilizando essas informações que estão aqui embaixo. Is Lee an exchange student? Nós sabemos que ele é. Então, se eu perguntei, ele é? Sim. Yes. Lee. Temos Lee aqui? Não, nós temos ele. Yes. He o quê? Yes. He is. Se fosse não, seria no, he isn't. Então, no, he is not. Mas, para a resposta afirmativa, yes, he is. Is Lee an exchange student? Yes, he is. Se eu quisesse responder por completo, eu falaria, yes, he is an exchange student. Is Lee an American student? O Lee é um estudante americano? Ele é um estudante americano? No. Ele não é. Aí, eu tenho aqui, not. He is an Chinese student. Ah, eu tenho um exchange aqui. Você lembra que nós falamos lá em exchange student. Eu posso botar aqui exchange student? No. He is an exchange student. Está certo. Posso botar isso aqui. No. He is an exchange student. Não. Ele é um aluno do quê? De intercâmbio. Is Lee an American student? No. He is an exchange student. Não, não é, porque ele é um aluno de intercâmbio. Is Lee taking English 102? Ele está fazendo em inglês 102? Vamos começar de novo com no. Nós temos o quê? Yes, taking. Não tenho mais nada aqui. Então, no, he, is. E o not, para fechar. No, he is not. Ou no, no, he isn't. Is Lee taking English 102? No, he is not. Ou no, he isn't. Ah, nós temos aqui. What course is he taking? Que curso que ele está fazendo? Eu tenho ele. Então, he is. Fazendo. Como eu falo fazendo em inglês? Taking. Ele está fazendo. He is taking o quê? Inglês. Inglês qual? 103. What course is he taking? He is taking English 103. Ok. E agora aqui? Can we speak English very well? Ele sabe falar inglês bem? Hum, não. Por quê? Aqui tem o não. Não tem não. Eu ia responder com no, he can't. Mas eu não tenho nada que o no, he can't. Ele sabe falar inglês bem? Eu vou falar aqui, he. Você lembra que ele falou? Por que ele não fala inglês bem? Qual foi a desculpa que ele disse? Ele ainda comete muitos erros, né? He still. Aí eu tenho aqui make, makes e tem o making. Ele ainda fazendo erros? Não, não. Ele ainda faz. Aí você lembra que eu falei como fosse. I make mistakes. You make mistakes. Mistakes. Agora, he makes mistakes. No presente eu tenho que adicionar esse S aqui. Então, he makes mistakes. He still makes mistakes. Can Lee speak English very well? He still makes mistakes. Ele ainda comete erros. He still makes mistakes. Makes mistakes. Ordenando isso aqui, eu tenho esses. I, yes, I am. I study English. What do you study? Are you a student? Lee. Bom, eu não vou começar direto com what do you study, se eu nem falei nada antes, né? Então, uma pergunta óbvia que seria, seria essa aqui. Are you a student, Lee? Você é um estudante? Ele vai responder o quê? Sim. Yes, I am. Então, se você é um aluno aqui, o que que se estuda? What do you study? Ah, inglês. Are you a student, Lee? Yes, I am. What do you study? I study English. Ok. Em seguida, nós temos esse outro aqui. Eu tenho no, I don't. Quer dizer, não. Do you take English 101? Você faz inglês 101. What course do you take? E I take English 103. Então, primeiro, começamos pela mais básica. Do you take English 101? Que o Jason perguntou para ele, né? Você está fazendo inglês 101. Então, eu posso perguntar também, do you take? Ou seja, você faz inglês 101? Ele responde. Já que eu perguntei com do, eu vou responder com don't. No, I don't. Do you take English 101? No, I don't. Então, já que você não faz esse inglês 101, que curso? What course do you take? Que curso que você faz? I take English 103. Eu faço inglês 103. Do you take English 101? No, I don't. What course do you take? I take English 103. Ok. Na próxima aqui, nós temos, I still make mistakes, que é, se lembra, eu ainda cometo erros. You speak English very well. Você fala inglês muito bem. You don't. No, I don't. Então, ele, como nós temos aqui, não tem nenhuma pergunta, eu vou ficar lá que o Jason elogiou o inglês dele, né? Ou então, assumiu, pensou que ele falasse muito bem e falou. So, you speak English very well. Aí, ele falou o quê? O Lee fala. No, I don't. Não, não falo. Esse no, I don't, substituindo o falo. You speak English very well. No, I don't. Quer dizer, não, eu não falo. Não precisa botar o verbo no, I don't speak. Se a gente fala no, então no, I don't. Por surpresa, o Jason pergunta. You don't. Você não fala bem? Aí, ele fala não. Por quê? I still make mistakes. You speak English very well. No, I don't. You don't. I still make mistakes. Isso. Acabamos aqui. Vamos finalmente para o nosso tópico da gramática. O que nós vamos ver nessa gramática agora do Lesson B? Deixa eu ver se tem alguma informação aqui. Você vai ver o tópico gramatical. Tá. Ainda não falou ainda qual o tópico gramatical. Vou ver se nós vamos falar alguma coisa aqui. Ah, para saber, vejo os exemplos e explicações com bastante atenção. Nós vamos aprender a utilizar o do, does, you can. Ok? E aqui nós temos que clicar no do. Nós temos aqui, olha só, uma frase com o verbo to be. I am a student. Eu sou um estudante. E aqui, I study English. Eu estudo inglês. Aqui é o verbo estudar. E aqui é o substantivo estudante. I am, eu sou um aluno. I study English. Estão na forma, o quê? A afirmativa. Are you a teacher? Aqui eu já estou perguntando. Com o verbo to be. Você é professor? Bota o ar na frente. Are you a teacher? Do you study French? Você estuda francês? Quando eu pergunto com o verbo estudar, eu vou ter que usar o do na pergunta. Então, isso aqui são interrogativas. Uma com o verbo to be, uma com o outro verbo que não seja o verbo to be. Verbo to be e outro verbo que não é to be. No caso aqui é o verbo to study. Agora, na negativa com o verbo to be, o que eu faço? I'm not. I'm not. I'm not a teacher. Ou seja, eu não sou professor. Agora, se eu quiser falar que eu não estudo francês, eu vou falar I don't ou do not study French. Então, nós temos duas sentenças na afirmativa, sendo com uma com o verbo to be e uma com o verbo com o study. Duas sentenças na interrogativa, uma com o verbo to be e uma com o verbo study. E duas negativas, uma com o verbo to be e uma com o verbo study. Então, I'm not. I do not. Are you? Do you? I am. I study. Ok? Agora, o does que eu falei para vocês, que a gente usa com he e she. Então, eu tenho aqui, ó. He is a student. Ele é um aluno. He studies English. Aqui eu tenho que usar o não study mais, sim, he studies. Nós vimos aqui no do, que nós tínhamos I study. Ok? Para I. Para o pronome I, I study. Agora, para o he e para o she, eu falo he studies English. E para eu fazer a pergunta com he is, eu vou botar o is na frente. Is he a teacher? E para fazer a pergunta com se ele estuda francês, eu vou usar o does. Só que quando eu uso o does, eu não uso mais o do aqui. Eu vou usar o does. Quando eu uso o does, seja na pergunta ou numa negativa, o verbo volta à sua forma original. Não tem mais esse s aqui, nem esse. Volta à forma dele normal. Então, does he study French? Na negativa, he is not a teacher or he does not study French or he doesn't study French. You can. O can funciona igualzinho o verbo to be. Quando você fala, e também não muda para nem, é igual para todo mundo. I can, you can, he can, she can, they can, todo mundo can. E eu falo, I can speak English, he can speak English. Para perguntar, can you speak English, can he speak English, can he speak English, can he speak French, can he speak French, can he speak French, can he speak French, ele sabe falar francês. Ou, você sabe falar francês, ele sabe falar francês. Se eu falar na negativa, I cannot speak French, eu não sei falar francês, or he cannot speak French, ok? Pois bem, vamos embora agora para fazer os exercícios. Eu tenho aqui, he studying English in America. Se eu tenho ele estudando inglês na América, eu só posso o que? Ele está. Bom, para verbo to be eu tenho am, e tenho is e tenho are. O verbo to be para he, não é am, porque am é I am. Aqui o are é para you, they, we. Então só serve esse aqui. He is studying in America. Ok, ele está estudando, he is studying in America. Próximo. They not live in London. They live in New York. Estou dizendo que eles não moram, não vivem em Londres. Eu aqui, eu não posso usar are, they are not live, porque eles não estão, moram. Não, quer dizer que eles não moram. Numa negativa com o verbo no presente, vocês viram lá, que a gente usa o do. They do not live in London. They live in America. Ou seja, aqui eu estou dizendo que eles não moram, nota que o do não tem tradução nenhuma, como eu sempre digo. Eles falam, eles não moram em Londres. Eles moram, they live in America. Então, they don't live in London. Or they do not live in London. They live in America. Aqui, where your friend from. A maioria dos alunos escolheriam esse aqui. Aí você, oh, are é o verbo to be, né, dos pronomes you, we, they. Exemplo, they are studying now. Eles e elas estão estudando agora. Só que a pessoa vê o your, lembra o you, mas esquece que isso aqui é composto. Your friend. Your friend pode ser um homem ou uma mulher. Se é um homem ou uma mulher, é he ou she. Então, o verbo to be para he ou she é qual? Nós já vimos que é o is. Se fossem your friends, seus amigos, your friends, seria where are your friends from. Mas aqui está your friend. Your friend é singular. Seu amigo é ele ou ela. Ou sua amiga. What your friends study. Mesma coisa aqui, oh. Your friend é seu amigo ou sua amiga. Eu quero saber o que seu amigo ou sua amiga estuda. Uma pergunta no presente, um fato sobre essa pessoa. Eu vou usar o do ou o das. Não vamos usar o verbo to be. Agora, eu vou usar o do? Não. Por quê? Porque seu amigo, sua amiga é ele ou ela. Para ele ou ela, nós vimos lá na explicação que a gente usa o das. What does your friends study? Se fosse your friends aqui, eu falaria where, what do your friends study? Tudo bem, mas nós estamos falando de your friends, que é ele ou ela. Então, nós vamos usar o das. What course your friend taking? Mesmo caso aqui. Your friend é ele ou ela. Taking, fazendo. O que curso seu amigo ou sua amiga está fazendo? Está. Para he ou she is. What course is your friend taking? Ok. You speak Japanese? No, I can't. Aqui já está claro. Se a resposta foi no, I can't, não sei. Ele vai falar se você sabe. Então, can you? Can you speak Japanese? No, I can't. Se fosse do you speak Japanese, a resposta seria no, I don't. Porque do you? No, I don't. Can you? No, I can't. Does she speak Thai? Ou seja, ela fala tailandês. No, she cannot. Não, a pergunta não foi feita com can't. Você foi feita com does, eu vou responder com does. Então, does she speak Thai? No, she does not. Seria, ela fala, ela fala tailandês? Não, ela não fala tailandês. Ou simplesmente não. O próximo aqui. Where are you from? De onde você é? Ah, você está falando eu. Chinês. Eu sou. Então, I am. Where are you from? I am Chinese. Ok. Próxima. You help me? Sure, I can. Isso é uma pergunta muito comum, utilizada, né? Que as pessoas falam quando necessita de ajuda. Você pode me ajudar? Aqui nós vamos usar o pode como, ou o can como verbo poder. Não mais saber. Can you help me? Eu estou pensando se você pode me ajudar. Can you help me? Sure, I can. Claro, sure, I can. Claro que sim, posso sim. Mayling study English too. Aqui eu tenho um verbo estudar. Não é estudando, é estuda. Mayling estuda inglês também. Não precisa nem... Se eu traduzir o gerador, Mayling estuda inglês também. Se eu aparece aqui a frase, entenderiam? Sim. Mas na gramática, você está fazendo uma pergunta no presente, você tem que usar o auxiliar do ou das. Então, eu vou usar o das. Does Mayling study English too? Porque Mayling é ela, então eu vou usar o das. Bom, agora vamos lá, hein? Mais uma vez, vamos nos aprofundar um pouco mais no do e o das. Eu tenho aqui o verbo to study, to do e to take, ok? Vamos lá, nesse slide você verá alguns verbos dessa unidade, no simple prose, na forma afirmativa. Preste atenção às modificações que faremos ao utilizá-los. Estudaremos esse tempo verbal novamente nas próximas unidades. Vamos pegar aqui o verbo to study. É aquilo que eu falei. Olha uma conjugação como é simples. Nós temos aqui, ó. You study English every day. We study English every day. Não mudei o verbo para você estuda e nós estudamos. They study. Eles estudam. O mesmo verbo é study. Agora, quando eu falo ele ou ela estuda, He studies. She studies English every day. Para verbos que terminam em Y, como cry, try, study, tiramos o Y e adicionamos IES. Então, she cries, she tries and she studies. Ok? Note uma coisa. O verbo para you, we, he, they are used without to. Nós não usamos o verbo. O verbo é to study, que é o verbo estudar. O verbo é to study, que é o verbo estudar. Mas quando a gente conjuga, a gente tira o to. Para he and she, nós usamos o que? O verbo sem o to. E nós utilizamos o S, o S, o IES. Vai depender o quê? Do tipo de verbo que nós estejamos utilizando. O verbo to study aqui, nós vamos tirar o Y, vamos adicionar IES. Só na escrita. A gente vai falar he studies, he studies, he studies English, she studies English. Ok? Vamos ver o verbo to do. O verbo to do é o verbo fazer. O verbo to study é o verbo estudar. O verbo to take, essa é a forma infinitiva que eles chamam, né? Participa infinitiva, a gente fala to take, tomar, fazer, entre outras coisas, levar. To do, fazer. Olha só. You do tai chi on Mondays. Ou seja, você faz tai chi segunda-feira. We do tai chi on Tuesdays. Nós fazemos tai chi nas terças. They do tai chi on Sundays. Eles fazem tai chi. Não mudamos o verbo. Você faz, nós fazemos, eles fazem. Agora, para ele ou ela, he does, she does. Aqui, esse tipo de verbo aqui, nós utilizamos o E e o S. Verbos que terminam com O, com S, S, com S, H, com CH, com X ou com Z. Adicionamos ES. Então, o do termina com O, vamos falar DAS. Ok? Alright? E o verbo to take. You take English 103, quer dizer, você faz inglês. We take English 103. Nós fazemos inglês no 03. They take English 103. Agora, he takes, she takes. Aqui, nós vamos utilizar só o S, porque verbos que terminam com S, que terminam com verbos como o take, já tem um E. O verbo que sejam diferentes do study ou do do, nós vamos adicionar S somente, tá? No final dele. Fechamos aqui. Agora, podemos seguir adiante para fazer o nosso exercício. Ah, não. Ainda tem uma explicação para a forma interrogativa. Vamos ver como ficamos na forma interrogativa usando o verbo to study. É só botarmos o do na frente, né? E lembrando que para a terceira pessoa, nós vamos usar o DAS e vamos tirar o S, aquele S que nós vimos, e ele fica igual. Olha, fica igual para todas as formas. Study, 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 study. Nós só modificamos aqui. Tiramos o do, botamos DAS na pergunta. Ok? Mesma coisa vai acontecer com o take. Nós vamos usar do you take, do we take, do they take, does he take, does she take. Tiramos o S daqui dos dois aqui e botamos no DAS. Então, para fazer pergunta, para rex, usamos o DAS, os verbos não se modificam. Ficam iguais para todos eles. E o do, que é o verbo fazer. Aqui nós temos o do e o do. Aqui o do auxiliar e aqui o do é o verbo. Do you do Kung Fu? Ou seja, você faz? O verbo faz, você faz Kung Fu? Do we do Kung Fu? Do they do Kung Fu? Does he do? Então, o que eu fiz aqui? Deixei o verbo igual e na pergunta eu botei o DAS aqui. Só isso. Observe que nós temos o do verbo e o do auxiliar. Ah, mas que loucura, que confusão. É assim mesmo. Eles usam o verbo, o verbo do, como auxiliar de presente. Eles optaram uma coisa de, eles decidiram fazer assim. Não é uma coisa que, ah, tem que ter uma explicação para isso. Não sei qual seria a explicação, mas eles usam o do para fazer a pergunta do presente. Ok? Então, do you do Kung Fu? Alright? Então, vamos embora. Agora, antes que nós podemos fazer os exercícios. Ah, não. Até temos a negativa. Para fazermos a negativa, como que nós fazemos? Basta utilizarmos o don't para o you, we, they, I e o doesn't para he e she. Também o verbo não muda. Permanece steady, 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 steady. E doesn't, doesn't. Para o take é a mesma coisa. You don't take. We don't take. They don't take. He doesn't take. She doesn't take. Mesma coisa, o verbo não muda. O que muda é o auxiliar aqui na negativa, que é o doesn't e doesn't. Aqui a tradução seria não. Você não, nós não, eles não, ele não, ela não. Ela não toma. Ah, por que não bota logo um not aqui que é não? Não, porque não é assim que a gramática deles funciona. Porque se eu quiser falar assim. Ah, you don't take. Você não faz. Se eu quisesse falar, você não fez no passado, eu falaria you didn't take. Eu mudaria o auxiliar do don't para didn't. Ok? É assim que eles pensam e aceitamos assim. E o verbo to do que é fazer. You don't do kung fu. They don't do kung fu. He doesn't do kung fu. She doesn't do kung fu. Ok? Mesma coisa se repete. Agora sim, finalmente, vamos aos exercícios. Eu tenho aqui, Lee and Mei Lin study French. Eu tenho doesn't study. Eu tenho don't study. Se Lee and Mei Lin, se eu fosse só o Lee, seria doesn't study. Se eu fosse só Mei Lin, seria doesn't study. Porque é ele ou ela. Agora, ele e ela são eles. E eles, a gente vai para o don't. Lee and Mei Lin don't study French. Vamos embora. Próximo. Eu tenho Lee tai chi every day. O Lee é ele. Eu tenho o does e o do. Quero dizer, o Lee faz tai chi. Se é ele, eu tenho que usar o does. Lee does tai chi every day. Ok. Vamos embora. Eu tenho aqui, Lee tai chi every day. Eu tenho doesn't do, eu tenho don't do. Se é ele, eu tenho que usar o does ou doesn't. Então, Lee doesn't do tai chi every day. Ok. Se eu tenho I English on Mondays and Wednesdays. I study ou I study? É óbvio que é I study. I study English on Mondays and Wednesdays. O study seria para he e she. Agora, eu tenho aqui. Lee and I, Lee e eu, English one or three twice a week. Lee, se fosse só o Lee, seria takes. Se fosse I, seria take. Mas Lee and I somos nós. Então, nós fazemos we take. Lee and I take English one or three twice a week. Porque muita gente vê esse S aqui e pensa que isso aqui é plural. Ah, então Lee, eu somos nós. Então, we takes. Não, esse S aqui não tem nada a ver com o plural. É só uma forma do verbo. Se fosse Lee sozinho, seria Lee takes. Se fosse Maria, Maria takes. Se fosse João, João takes. Agora, Lee and I take. Ok. A próxima aqui. My friends. My friends em inglês são meus amigos. Meus amigos são eles. Meus amigos fazem ou faz? Não, meus amigos fazem. Olha só que interessante. Fazem, tem um S aqui plural. Olha, não. O fazem está aqui. Aqui é faz. Aqui é fazem. Então, my friends do tai chi every day. Se fosse my friend, seria does. Mas como my friends é do. Your friends do tai chi every day? Perguntando. Você lembra aquilo que eu falei para vocês lá naquela outra sessão? Your friend pode ser seu amigo ou sua amiga. Seu amigo ou sua amiga é ele ou ela. Se é ele ou ela, a pergunta é feita com does e não com do. Does your friends do tai chi every day? Agora, Lee do tai chi every day. Não faz. Lee don't ou doesn't? Lee é ele. O don't é para I, we, you, day. Então, só pode ser doesn't. Lee doesn't do tai chi every day. Ok. Does Lee, perguntando. Does Lee tai chi on Sundays? Ah, é does porque é Lee. Olha só. Você lembra que eu falei? Quando você usa auxiliar na pergunta, o verbo volta para a forma dele natural, que é a forma sem o S. Does Lee do tai chi on Sundays? Ok. Por quê? Porque você usou já o S aqui no não auxiliar. Então, o verbo fica normal. O Lee faz tai chi aos domingos? He doesn't. Mesma coisa. He doesn't. English 101. Se já botei um doesn't que ele não, o negativo conciliar, o verbo fica normal. Não é usar o takes. Seria, he takes English. Agora, he doesn't take. He doesn't take English 101. What language you study? Que língua você estuda? Bom, se é você, you, study, você estuda. É does? Não. Does para he, she. Só pode ser do. What language do you study? What language do you study? Ah, I study English. How often, com que frequência, how often do you, com que frequência você faz tai chi? De novo, you não pode ser does. Do you, é do. How often do you do tai chi? Lembrando que esse do aqui é o auxiliar para dizer que a pergunta é feita no presente. E esse do aqui é o verbo fazer. São escritos da mesma forma. Então, how often do you do? Com que frequência você faz? Esse do aqui não tem tradução. Esse aqui tem. Com que frequência você faz tai chi? Does she English with you? Ou seja, se ela estuda. Se eu usei o does, é she studies, não é? Não, não é studies. Por quê? Porque em perguntas no simple present, o verbo principal sempre vem na sua forma base, sem o to. Então, só pode ser esse aqui. Does she study English with you? Amo por quê? Porque eu usei o does. Se fosse uma afirmativa, seria she studies. Agora, é uma interrogativa? Não. Meilin é ela. Dancing lessons every day. Esse dancing lesson tem nada a ver com dançando, não, tá? Quer dizer, aulas de dança. Aulas de dança. Meilin, aulas de dança todos os dias. Então, Meilin take, é ela, não. Meilin takes, Meilin faz aulas de dança. Meilin takes ballet lessons every day. Every day. Rotina. She go jogging. Go jogging é sair e correr na praia, correr num parque, qualquer coisa. Então, ela corre à noite. Está dizendo que ela não corre. Se é she, não vou falar don't. Eu vou falar she doesn't. She doesn't go jogging at night. E aqui, Mika and Claudio, se fosse só Mika, studies. Se fosse Claudio, studies. Só que Mika and Claudio são eles. Então, Mika and Claudio, o quê? Study English. Mika and Claudio, study English in New York. Ok. Mesma coisa. We morning lessons on Tuesdays. We and noise. We take or we takes. Ah, é plural, professor. É noise, então é takes. Não, isso aqui não tem nada a ver com plural. Eu falo aqui takes, walks, studies. É só usado para he, she. Aqui nós temos nós. We, então. We take. We take morning lessons on Tuesdays. Ok. Your teacher do tai chi. Quero saber se seu professor faz tai chi. Seu professor é ele ou ela. Seu professor ou sua professora. Então, é ele ou ela faz tai chi. Eu vou fazer uma pergunta no presente. Eu vou usar o do? Não, vou usar o does. Por quê? Your teacher, esse composto aqui, é ele ou ela. Does your teacher do tai chi? Ok. I don't French. I study English. Então, aqui está mais do que óbvio. Eu não, o quê? I don't study. I don't study French. I study English. Andando mais um pouquinho. Jason, Lee and May-Lin. Ou seja, Jason, Lee and May-Lin. São eles. Jason, Lee and May-Lin. How are you? Live in Detroit. Quer dizer, Lee, Jason, Lee and May-Lin. Não moram in Detroit. Se eles, eu não vou falar doesn't. Porque doesn't é para he ou she. Se fosse só Jason, Jason doesn't. Lee doesn't. May-Lin doesn't. Agora, Jason, Lee and May-Lin don't. Jason, Lee and May-Lin don't live in Detroit. Ok. Acabamos aqui. Passamos. Muito bem com a mensagem. Congratulations. Você completou a lição B com o êxito. Muito bem. Mais um passo. Isso aqui você sempre recebe essa mensagem quando você termina o aplicativo a lição. No caso, nós terminamos aqui a lição B. Espero vê-los novamente no próximo vídeo, na próxima lição. Ok? Thanks for watching. Caso queiram nos visitar, estaremos no www.englishreset.com.br. Até a próxima. See you then. Bye-bye.